Fala galera que curte e acompanha o nosso canal Portal do Construtor, Construindo Fácil No vídeo anterior nós mostramos aí a conclusão de mais uma etapa aí Elevação das paredes até a altura das fiadas canaletas No caso até a altura das contravergas das janelas E neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre a instalação das barras de ferro Das barras de aço que vão dentro das canaletas Para dar então aí a rigidez na obra Então essa primeira fiada canaleta Na verdade esse vídeo que nós iremos mostrar aí Eu estou fazendo aqui só uma introdução Porque foi feito ali pelo nosso colaborador Ele, como eu não pude estar na obra aí no dia anterior Então ele fez aí esse serviço E aproveitou e fez o vídeo aí, né? Para enviar para a gente E também aí para mostrar a execução desse serviço Então você aí que está ligado aí no nosso canal Vai lá, se inscreve Vai lá, deixa o seu like, né? Nesse vídeo É um vídeo interessante Deixa lá o seu comentário Ative o sininho também E não deixe também de acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais Arroba Portal do Construtor Arroba Tensil E arroba Casinho de Barro Então eu vou dar uma andadinha aqui Vou mostrar aqui por alto E no decorrer aí do vídeo Eu vou estar colocando o vídeo que ele fez Então assista aí esse vídeo até o final Vai ser interessante Acredito que você vai gostar Isso aí é a dedicação Daquela pessoa que quer aprender Esse rapaz nós começamos aqui há uns dias atrás E ele já pegou aí bastante manhas Da execução desse serviço Da obra feita com tijolos ecológicos E de tanta gente que está fazendo os vídeos aí Acredito que ele observando aí Ele já pegou as manhas de como se faz os vídeos Então ele mesmo aí fez um vídeo Me enviou Da atividade que eu deixei para ele desempenhar ontem E desenvolver E fez com êxito Então Vamos deixar de conversa E vamos então ao que interessa Então galera Essa aqui é a ferragem que a gente está instalando Pessoal Eu peço desculpa a vocês Que Como eu já disse em outros vídeos aí Aqui venta muito Me deram aí até a sugestão De colocar um abafador No microfone e no celular Mas eu ainda não consegui adquirir esse abafador Na verdade nós estamos lutando aí Para conseguir logo um equipamento melhor Uma câmera A gente também começar aí Fazer uns vídeos Com a qualidade melhor para vocês Então A gente está correndo atrás aí Se Deus quiser Em breve a gente vai ter um equipamento novo aí Para estar fazendo aí as nossas filmagens Para estar aí Fazendo as nossas fotografias Nas nossas obras Executadas com tijolos ecológicos Então Eu ia falar sobre a ferragem A ferragem que nós estamos instalando aqui São barras de aço De 6.3 milímetros 1 quarto de polegada Então aqui A gente coloca duas barras de aço No perímetro todo da obra Então a gente preenche todas as ferradas canaletas Nos cantos Que você faz a curva Aqui na ferragem Já dobra e vai embora Lembrando que aqui no canto A gente ainda vai fazer aí Então O acréscimo aqui Dos grampos De amarração Algumas pessoas vão Ah, mas não é necessário Mas aí a gente opta por fazer isso Para garantir uma segurança maior aí Nas nossas paredes Já que nós não temos estribos Que fazem então Que tem essa função Então a gente colocou essas barras São Em todas as paredes Colocadas Né Então no vídeo a seguir aí Como eu disse antes aqui Que foi feito aí pelo nosso colaborador Vocês verão Né A Instalação Das barras de aço Então é isso aí Vamos lá Vamos ver O que o nosso colaborador Prontou aí Né E fez pra gente Achei bacana Achei interessante A atitude dele Isso demonstra Que ele está realmente Empenhado Né Em aprender Em desenvolver E em crescer Junto aí Conosco Vocês estão vendo aí Os copinhos Já está colocados Né Mas esse aqui Vai ser um vídeo Posterior Eu vou falar Para vocês aí E pessoal Nós vamos mostrar aí As canaletas Que foram Postas Esferros Onde nós vamos Amanhã Já concretar No dia de amanhã Todas as canaletas Já foram colocadas As barras de ferro As barras de ferro E E no dia de amanhã Nós iremos concretar Né Como vocês podem ver aí Estão todas Posicionadas Com as suas dobras Nos cantos de parede Né Essas paredes menores Da entrada de banheiro Vão Vão levar as pontas Em U Né Para encaixe Das paredes Amarração Das paredes Como vocês podem ver aí Né A ferrage Ela Ela Amarra uma na outra Né Chegando o concreto No lugar A parede Se torna Uma coluna Né Com as pontas De ferro embutido E amarração E amarração Das paredes Estão todas Dessa forma Né Foram feitas Agora a parte da tarde Porque não Não vai dar tempo De concretar hoje Por isso Deixamos para amanhã Porque hoje Nós também Fizemos mudança De Alguns tijolos De lugar Que vão Chegar mais tijolos Então Para mais espaço Né Tivemos que Perder um tempo Aí No Remanejo Dos tijolos Mas é isso aí Né Tudo prontinho Amanhã Iremos concretar Né Dar início A concretagem Amanhã Pela manhã Certamente Estará pronto No fim do dia E aí Nós estaremos Mostrando Né As canaletas Concretadas Essa é a A canaleta Que vai Na A primeira Verga Das janelas Na altura Da primeira Verga De janelas E É isso aí Não deixe De estar Deixando Seu like Lá No nosso canal Que é para Crescimento Né Do nosso canal Para que Nós possamos Estar Colocando Mais vídeos Postando Mais vídeos Para vocês E novas Também Novas Curiosidades Invenções Porque na construção Civil É dessa forma O aprendizado É todos os dias E as invenções Elas vêm Para 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 Crescimento Do Profissionalismo Então Não deixe De dar o seu Joinha Deixe o seu Like Né Se inscreva Você que não é Inscrito Se inscreva Lá Nos ajude A crescer E nós Agradecemos Todos aqueles Que tem Visitado Nosso canal Porque Sabemos Que Se estamos Na labuta Né Todos os dias É porque Nós Nós somos Guerreiros É isso aí Pessoal Não deixe De deixar O seu Joinha Visita O nosso Canal E a todos Uma Boa Tarde Fui